Olá pessoal, bem-vindo mais uma Dica Delphi, vamos então a outra forma de cadastro com a do Query, Axis, né? Vamos utilizar agora a SQL.text, ou seja, a parte de texto da SQL, tá bom? Eu tenho aqui a palheta DB Goal, eu vou pegar um TA do Connect, vou dar dois cliques, Build, e como meu Axis aqui é o 16, avançar, vou pegar minha base de dados aqui, as minhas dicas, vou pegar aqui as propriedades, né? Acho que não está chegando no vídeo, mas o bem está aqui, eu vou copiar então o caminho do banco, Ctrl-C, Ctrl-V e o nome do banco, eu nem troquei, acho que eu botei teste, nome do banco, o banco, é, testes Axis, eu botei assim, vou pegar aqui então a base de dados, não pode pegar todas, não dá, Ctrl-C e Ctrl-V, testar a conexão, 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 é, conectada com esse, né? Ok, 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 aqui eu vou tirar o login prompt e vou dar um tool, pronto, já estamos conectados então, eu vou botar, usar uma query, vou colocar aqui embaixo, ela, vou colocar aqui, e na query então a gente vai fazer a conexão, né, com o A do connection, e aqui a gente vai, eu vou fazer o seguinte, select, é, from clientes, dá ok, aqui eu vou dar ok, e vamos pegar então agora um, é, da taxis, né, da taxis, né, da paleta taxis, e vamos fechar a conexão, então, agora, nosso data search com o DBGrid, estamos aqui então, nosso panquinho, nossa, nossa, é, tabelinha, tá? Aqui então, eu já tenho aqui montado um edit, que eu vou pegar o nome, a idade e a data do cadastro. Eu vou usar o valo E, então, para mim usar o valo E, eu vou, tenho que colocar os meus campos no field editor, vou adicionar eles, prontinho, então, aqui, beleza. Como a gente sabe, a parte da, 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 de alto incremento do, 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 do automático, entendeu? Mesmo dando o requerido aqui, tá? Eu não preciso tirar, porque ele não vai, ele vai colocar automaticamente, tá, pessoal? Vamos lá, então, vamos inserir aqui, tá? E a gente vai, então, começar, então, é, vamos fazer o nosso which, né, which, é, a do query, né, a do query, é, e a gente vai fazer, então, aqui, as, exibir, então, as linhas dos comandos, beleza? Muito bem. Primeiro, aqui, não muda nada, a gente vai dar um close, um SQL.clear, tá? E aqui, sim, pessoal, aqui a gente vai usar o SQL.test, tá? Que vai me pedir uma string, perfeito? Então, tá, veja a diferença, aqui, já a gente não vai usar o add, vai usar o test. Então, a gente só, devido, não coloca parênteses, a gente vai colocar só apenas um, uma aspa simples, né, insert, intu, tá, clientes, tá, o que que eu vou inserir? O código eu não preciso, porque ele é automático, eu vou pegar somente o nome, tá, a idade e a data cadastro, tá? Values, eu não vou fazer, fazer bem pequenininho, então, eu vou pegar o n para nome, o 2.i para a idade, tá, o 2.i para a idade, tá, o 2.i, você sabe que é o parâmetro, né, indica parâmetro, e 2.i para a d aqui, que é a data cadastro, perfeito? Muito bem, fechamos aqui, aqui, então, agora, o que que a gente vai usar? Tá, a gente vai usar, um pouquinho diferente, né, nós vamos fazer assim, ó, a gente vai usar o parâmetro, parâmetros, tá, ponto, e agora sim, o nosso parâmetro by name, tá, então, o primeiro ali é o n, tá, ponto, eu vou usar o ponto valuer, tá, que eu tenho eles aqui no meu field, né, eu coloquei os campos aqui no field, posso usar o campo valuer, edit 1.txt, parameters, ponto, parâmetro, by name, o segundo parâmetro é o i, né, idade, tá, ponto, valuer, ele vai ser do tipo str, str, eu vou transformar a string para inteiro, e eu vou pegar ele no edit 2, ponto, test, tá, e o terceiro, parameters, parâmetro by name, eu vou usar o d, né, aqui, tá, ponto, valuer, que vai ser igual, como é data, vai ser str to date, tá, o meu edit 3.txt, deixa eu ver se tá certinho, edit 3 mesmo, é, beleza, e depois disso aqui, nada de diferente, a gente dá um exec, opa, exec SQL, tá, perfeito, tá, pessoal, então a gente dá um exec aí depois, tá, e aqui depois, eu posso pegar aqui, dá um, aqui dentro mesmo, vamos fazer assim, ó, eu vou dar um close, SQL.clear, e vou dar um SQL, SQL.txt, né, e vai ser o meu texto, qual vai ser o meu texto, select from clientes, tá, e aqui devemos dar exec, como eu quero ser uma consulta, eu vou dar outro, vamos ver se vai funcionar, vamos ver se não tem nenhum erro, muito bem, vamos lá então, vou colocar aqui o nome, o nome eu vou botar domingo, já que hoje é domingo, deixa eu botar a letra maiúscula, né, domingo, já que hoje é domingo, né, a idade 89 e a data de cadastro 12 de 6 de 2022 e vamos gravar, ó, veja, tá aqui, ó, já gravou, domingo 89 e a data de 12 de 6 de 2022, quer dizer, então, tá, tô funcionando perfeitamente, tá, pessoal, então, aqui a gente fez uma forma diferente, queria mostrar pra você, tá, dessa forma aqui, então, trabalhando com água, ok, beleza, uma forma diferente, tá bom, perfeito, é isso então que eu queria mostrar pra vocês, vocês, eu vou mostrar de outras formas também nas outras, e vou mostrar mais algumas coisas aqui, talvez seguindo essa dica aqui, a gente fazer então uma consulta, né, e aí vou mostrar as próximas dicas aí, tá bom, espero que gostem, dá um like, dá uma força pro canal, até a próxima, tchau, tchau.